Fora do recado do telespectador, tô esperando sua mensagem, 3399111443. Boa tarde, Nicometes, tudo bem? Eu tô joia! Tá sumido, hein, Elias? Olha lá, sou o Elias do Atalaya, sempre ligado no Melhor Jornal da Hora do Almoço, com o apresentador e equipe nota... Biu! Elias e Gilene. Tem quanto tempo que começou a pandemia, Jarão? Já tem uns três anos? Assim que declarou a pandemia, em março, quando foi abril, o Elias falou que ia fazer uma jantinha pra levar a minha equipe lá. Hã? Mas ele não marcou a data, não. Ele falou, vou fazer um dia. Eu achei estranho ele falar janta um dia. Tinha que ser uma noite, né não? Pelo amor de Deus, Elias, três anos marcando janta, rapaz! Próxima! Boa tarde, Nicometes. Sou Atalita do Cidade Jardim. Quarta-feira foi aniversário do meu avô, Isaías, que eu amo muito. Meu amigo, Isaías, trabalhou na cerâmica, né? Ele me acompanhava desde a época do rádio, né? Ele é o melhor avô do mundo. Né não? Ele é o melhor avô do mundo, Jarão, o Isaías? Né não? Mas eles falaram que o melhor avô do mundo sou eu. Onde é que teve esse concurso, hein? Olha lá, ele é o melhor avô do mundo. Ele fez 74 anos. Manda parabéns pra ele. Parabéns, meu amigo Isaías. Adoro o seu programa, principalmente da sexta-feira. Beijos. É, diz o Jarão que ele é melhor, porque ele é mais antigo. É. Ah, escre... Escreveram a pronúncia. Happy birthday to you. Gostei. Gostei. Tem mais experiência. E tem bigode também, né? Respeita o moço, olha lá. Bigode grosso. Próxima! Boa tarde, frango com macarrão. Rapaz. Isso é um... Um gui... Boa tarde, sopado. Isso é um guisado, né? O que é que tem ali dentro, hein? Jarão de baixo, onde a gente não viu, hein? Aí tem tudo, hein, menino? Numa hora dessa? É, menino. Hã? Diz ele que não quer, não, porque tá muito quente. Como é que você sabe que tá quente? Tá mesmo. Ó, boa tarde. Ah, tá quente o tempo. Ah, entendi. Boa tarde, amigo Nico e equipe. Fiz frango com macarrão. Na época, eu era criança, eu comia isso demais. Hoje, eu não gosto muito, não. Eu gosto do frango frito e o macarrão. E o macarrão, aquele macarrão com corante. Aí eu gosto. Quer almoçar? Quero. Você frite três ovos. Um molho, outro duro e um mais ou menos. Hã? Não, com sopa não. Ela vai fazer arroz pra mim, ué? Aqui é a Edilene do Otinópolis. Manda um beijo pra minha mãe, Dona Jacira, que está ligadinha em vocês. Dona Jacira, um beijo pra senhora, um beijo pro Tinopão, querido!